Yeah! Amiga! Energy! Inujete! Basta! Chegando louca! Maravilhosa! Concei! Ha! Internacional! Let's go! Ticheri! Puxa moi la danseia! Fuck moi la concei! 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 Tima ma! Puxa moi la garena! Liri va concei! 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 Ticheri! Puxa moi la danseia! Fuck moi la concei! Cuxa! 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 Ticheri! Cuxa moi la danseia! Liri va concei! Cuxa! Cuxa! Mi bagaila Ei! 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 Mi bagaila! Primocei! Primocei! Ei! Primocei! Primocei! Mi bagaila! Ei! A CIDADE NO BRASIL 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 Você, você, você. Jay Perry. rush to the mix. Just running easy. Hey, caty. So nice! But I'm not getting up. You're on me! Oh, mami, oh. Oh, mami, oh. Oh, mami, oh. Oh, mami. Oh, mami, oh. Oh, mami, mami, oh. Oh, mami, oh. Oh, mami. Oh. Oh, mami, oh. Oh, mami. Eu te cheiroi, pujamos o meu óculos danseia Fala com o meu amor, consegue, consegue, consegue